Ela não aperta um botão. Não se consegue concentrar com nada. Todos os meses são rejeitados dezenas de pedidos de subsídios a crianças e jovens com necessidades especiais. Para eles, a Inês não existe. Chamados a juntas médicas com profissionais de áreas erradas. Uma das doutoras era estomatologista e a outra era o autohinologista, que não tem nada a ver com o problema da criança. Os apoios são constantemente zumbados. Desistir das consultas, que não tinha dinheiro, não é? E o futuro fica comprometido. Que adulto é que nós podemos esperar que ele seja? De especiais no ensino, ainda adaptados na vida. Realmente não é deficiente, mas tem problemas psicológicos e precisa de ajuda. Cidadãos de Segunda. Segunda-feira à noite, no Jornal das Oito.